Vou focar um pouquinho aqui em pastoreio, porque eu acho que é uma característica que é muito presente, mesmo em animais, mesmo em cães que não são de trabalho de pastoreio, como, por exemplo, caramba, vira-lata, SRB. Esses cães que tendem a ter a impulsividade de perseguir objetos, perseguir coisas que se movem. Isso é o impulso do pastoreio. Tem um vídeo no meu canal, depois vocês quiserem assistir, o comportamento de pastoreio finalmente explicado. Vamos lá assistir, não precisa interromper aqui agora, tá? O que acontece é o seguinte, a gente vê o filhote de Border Collie, desde o começo, pastoreando canelas. Por que ele pastoreia canelas mais do que o Shih Tzu? Porque ele é um cachorro mais sensível ao movimento. O Shih Tzu também pastoreia canela. Eu tenho vídeo da Wendy pastoreando a minha canela, grudada na minha calça quando eu ia sair para trabalhar, entendeu? Só que o que faz um Yaza Apso, que é a Wendy, pastorear, controlar o meu movimento, é diferente do que faz um Border Collie pastorear, controlar o movimento. O que faz um pastor controlar o movimento é movimento em si. O que faz, por exemplo, vou falar da Wendy, o que fazia ela morder as minhas calças e não soltar de jeito nenhum era perceber que eu estava saindo de casa e que ela ia ficar sozinha. Entende? Então os estímulos são diferentes, o comportamento é o mesmo. Se os estímulos são diferentes e reagem de forma diferente, a frequência também é diferente, então a intensidade do comportamento vai ser diferente. Está dando para entender isso, gente? Está dando para entender? Se não há conversa do dia a dia, tá? Droga, Brian. Calma, cara. Vou responder aqui. Manda uma vez aí. Tá, beleza. Você pode comentar à vontade, mas vou responder. Vou anotar as dúvidas para responder aqui quando for pertinente ou no final. Então, se a gente pensar Border Collie de pastoreio, o cara que faz trabalho de pastoreio mesmo, eu vou mostrar para vocês. Um que você fala e dá orgulho. Você fala, puta, esse é brabo. Esse é o bichão mesmo. Esse aí foi treinado para fazer trabalho de pastoreio. Eu vou explicar para vocês. Vou mostrar para vocês o que é, como é que funciona. E aí vocês vão falar, porra! Esse sim sabe pastorear. Não é igual o meu border que avança em carro. Se liguem nisso. Então vamos lá ver aqui. Esse é brabo. Esse é o bichão. Vou fazer com som aqui. Deixa eu ver. Desculpa aí, gente. Que coisou aqui. Pera aí. Segura aí. Que coisou aqui. Eu não consegui interromper a tela. Vamos lá. Vai. Vai. Segura aí. Esse é o bichão mesmo, hein? Esse até arrepia. Esse, você fala, caralho, esse é o bichão. Vocês acham que esse cachorro nasceu assim? Quanto tempo vocês acham que leva para fazer um treino desse? O cara que treina nesse nível, para o cachorro fazer esse trabalho, para ele, diante da resposta de medo que ele tem, de um boizão brabo, com aquele chifre, dez vezes o tamanho dele, sei quantas vezes o peso dele, e esse cachorro encarar de frente e morder a cara do bicho, isso é um puta treino. Isso é um treino de preparo emocional para lidar com esse estímulo. Você acha que teu border collie que pastoreia a carro faz isso? Seja muito sincero, pode escrever aí no chat. Se você soltar ele no meio dos bois, você acha que ele vai fazer isso? Nesse nível? Mas não vai. Não vai de jeito nenhum. O que acontece, então, é que quando a gente nota, observa, vê, constata esse tipo de comportamento, a gente vê a predisposição do bicho para fazer isso. Se ele vai fazer ou não, isso vai depender de ter circunstância para fazer e de ser preparado para fazer. Vai pelo menos um ano nesse trabalho. Vai pelo menos um ano nesse trabalho de preparar o cachorro para ser um bom pastoreador e responder aos estímulos. No caso aí, esse treino vocês ouviram, eu suponho. Jamais, né, Manfred? Acho que deu para ouvir os assobios do cara, né? Estava com uma música bolada também, a mega produção. Puta, que filme massa, cara. Esse é o bichão mesmo. Demora um ano. Aí você fala, nossa, é o cachorro mais inteligente do mundo, é por isso que aprende. Ah, é? Tira esse cachorro do meio do boi, do meio dos bois lá. Põe ele aqui em São Paulo. Esse bicho surta. Esse bicho surta. Ele não dá conta. Sabe por quê? Porque a quantidade de decisões sociais que ele vai ter que tomar por conta própria, ao invés de ficar respondendo a orientação auditiva do tutor, do condutor, do handler dele, a quantidade de decisões sociais que ele vai ter que tomar é muito acima do que a capacidade de qualquer cachorro dar conta. Qualquer cachorro que não tenha sido preparado, né? Tô pegando aquele lá do vídeo e trazendo, copiando ali e colando aqui em São Paulo, entendeu? O treino da socialização, que é o cão que vocês querem, pasmem, dura um ano. Por quê? Porque o cérebro demora em torno de 12 meses. Vai até os 18 meses, em média, dependendo do porte ou da raça, pra se desenvolver completamente. Não dá pro filhote fazer esse trabalho. Ele não tem porte, ele não tem energia, ele não tem a determinação, ele não tem ainda a força necessária pra fazer isso. Ele não tem a movimentação, a habilidade corporal, consciência de corpo pra responder na hora que ele vai levar um coice, abaixando, antecipando o movimento do boi. Ele não tem essa coordenação motor ainda. Mas olha que legal que é isso, a gente já entra nos traços de personalidade. Sabe como é que o teu cachorro aprende? Ah, o meu border collie filhote tá me pastoreando. Não, não tá. Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá brincando de pastorear. A genética dele tá falando. Se ele fosse um cão de guarda, ele ficaria mais atento. Jennifer, o... Como chama teu Shiba mesmo? O seu Shiba aí, é o Jake, não? É Jake, né? O seu Shiba, ele te pastoreava? Talvez sim. Um pouquinho, mas não muito. Comparado com o border. Aí você precisa ter o padrão. Por quê? Se ele pastoreava? Porque está na genética de todas as raças. É uma tendência de todas as raças. Uns com maior predisposição, dependendo da quantidade de estímulos. Outros com menor disposição, dependendo da intensidade do estímulo. Tá? Beleza. Então, quando vocês veem, por exemplo, por que é que Bull Terrier, Shiba, Bulldog, o Bulldog inglês, o America Staffordshire, o Rottweiler, por que é que esses cães são pensados para guarda e proteção? Porque esses cães, na genética deles, naturalmente, vai se expressar o comportamento lúdico, a brincadeira, tá? A brincadeira. E aqui eu estou falando de filhote, então é sem aspas. Mas na fase adulta já não é mais brincadeira. Então, na fase adulta é brincadeira com aspas. Começou essa brincadeira quando eles eram filhotes. Eles brincavam de lutinha. Eles brincavam de controlar através da mordida. Eu hospedei a Kika em casa uma vez, filhote de 60 e poucos dias, 63 dias. A Wendy estava comendo no potinho dela. Aqui, tá lá o Billy. Estava ali no canto. Ele viu a Wendy comendo, terminou de comer rapidinho. Isso lá nos meus primórdios, nem manjava de cachorro, nada. Só fazia hospedagem lá e tal. Aí veio na comida da Wendy. A Wendy aqui, ó, se impôs aqui para fazer o negócio da posse. Cresceu para cima do pote, resguardando o recurso. Olhou de rabo de olho, deu um rosnado. Cresceu de novo aqui no recurso. O cachorro, o Billy, né, o Akita, veio para cima de novo. Tipo assim, invadiu o espaço que ela estava guardando. Cachorro que testa, testa o limite desde filhote. A Wendy deu um... Ela não morde, mas ela vai e pega perto. Cara, sabe qual foi a reação de um filhote de 60 dias para um adulto? A Wendy tinha o quê? Quatro anos na época? Imediatamente, ela fez... Ele grudou a ela, literalmente, em uma fração de segundos, três, quatro segundos, ele grudou a Wendy no chão. Filhote dessas raças, quando vai brincar, está treinando uma habilidade, sem saber, obviamente, que vai ser necessária para a vida adulta. E aí,